Oi, 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 gente linda! Bom dia! Hoje é dia 4 de junho, 9h45 da manhã. E a gente tá como? Ainda tá? Tá assarando, minha gente, tá assarando. Então, hoje eu vim gravar o vídeo. Deixa eu colocar aqui, pegar minha balança. Vim gravar o vídeo. Acho que é lá das meninas, que eu achei que era a Luciana. A gente tá fazendo o desafio hashtag 30 tapetivo então. E eu resolvi participar. Então, as meninas que querem participar, só colocar lá hashtag 30 tapetivo então. E tudo junto. Só ir lá no canal da Luciana que ela explica certinho. Aí, ó, esses aqui é encomenda, tá? Tudo é encomenda. Esse aqui é o parzinho, só no cor única que a cliente pediu. E esse aqui eu já vou mostrar que é daquele lá, daquela encomenda mega grande que eu peguei. Tapete de sala. Então, como vocês viram aí no título, tudo que reluz não é ouro, né? É uma coisa assim. Então, meninos, eu peguei, né, encomenda. Mas daí você vai colocando a pontinha do lápis assim, sempre que não compensa. Por mais que é um dinheiro garantido, é uma coisa garantida, sei que você vai ter sempre. Mas não compensa, sabe? Compensa mais nos meus tapetinhos aqui, ó, hashtag 30 tapetivo então. Tem mais lucro de vender os tapetes do que pegar uma encomenda grande, que é dinheiro garantido. Mas é muito demorado. E depois você tem que ver o que você... Espera aí. Não, eu já fui. Eu acho que é o carro. Eu ia pausar, mas já foi. Você tem que ver depois se você vai ter vida, se você vai ter dor, o que você vai ter, o que você não vai ter. Então, meninas, eu vim aqui falar pra vocês. Eu mandei mensagem pra mulher, falando pra ela que não vai ter como continuar essa encomenda dela. Ela até subiu o valor, queria pagar mais, mas eu falei assim, moça, não tem como. Você tem que trabalhar e ser feliz. Não adianta você pensar em trabalhar e só pensar no dinheiro. Porque dinheiro, meninas, é... Dinheiro é ajuda. Mas se você estiver se estressando, ficando doente, não conseguindo dormir, Então, não tá fazendo bem pra você. Então, eu tenho isso comigo, tá? Muitas meninas não pensam assim. Muitas pensam assim, ah, eu quero saber do dinheiro, pronto, acabou. Eu penso assim. Eu prefiro minha saúde, eu prefiro a minha mentalidade, Do que ter o dinheiro lá e você não ter a sua saúde, não ter a sua mentalidade. Você não conseguir dormir, você ficar preocupada. Porque eu sou assim, meninas, quando eu pego uma encomenda, Eu tenho que terminar, eu tenho que fazer o mais rápido possível. Eu quero entregar, sabe? Não tenho esse negócio, ah, eu vou devagar. Eu já falo pra cliente, já falo, gê, eu quero, tá bom. Quando a cliente já pensa, pensar que eu tô fazendo, já terminei, já mandei mensagem pra ela. Eu sou assim, sabe? Eu sou elétrica. Eu sou desse jeito. Então, eu peguei essa encomenda lá, 20 tapetes grandão de sala. Até esse daqui, ó, eu já vou mostrar aqui onde eu fiz ele. Ó. Esse aqui, tudo de 1,40m, tá? Essa cor aqui, ó. Achei linda essa daqui, ó. Que eu coloquei esse marrom e rosê aqui na ponta, ó. Achei linda essa combinação aqui, ó. Eu amei fazer ela, ó. Ó. Lindo, lindo. É aquele tapete rosas do vento. Então, esse daqui, nos outros vídeos, eu já deixei lá na descrição de quem que eu peguei. Agora eu não pego, eu faço já de cabeça, que de tanto fazer, né? Então, eu mandei mensagem pra minha cliente. Falei pra ela. Ela falou assim, não, Gi, seu tempo, eu te dou mais tempo. Você faz, aí ela falou assim, você faz 5 tapetes por semana. Eu falei assim, mas aí sai no mesmo, né? Falei, não. Então, eu vou abandonar minhas clientes, que já tem muito tempo. Tá aí, desde quando eu comecei o canal, tá comprando de mim. Então, eu falei assim, é melhor ficar nesse daqui. Ó, ontem eu sentei a lixa, eu fiz um tapetinho desse aqui, ó. E é grande, tá menina? Eu vou mostrar pra vocês depois. É mais de 70cm. Fiz rapidinho, dentro de uma hora, eu fiz um tapetinho desse. Hoje, eu malemacentei e fiz o outro. Então, meninas, eu gosto de fazer coisa assim, ó. Eu pego, eu faço dois jogos por dia de banheiro. Ou seis tapetinhos por dia. Mas daí eu tenho que... Aí eu paro. Eu fico, ó, eu não tô podendo mais ficar ali embaixo com meus filhos, brincando. Porque eles gostam de brincar aqui em frente de casa, tem um parquinho. Então, eu não tô podendo mais sair no mercado, que eu adoro sair. Então, meninas, ontem eu fui no correio enviar as encomendas. Já tava preocupada. Fui na semana, fui no aniversário da minha cunhada. Minha mente tava limpa. Eu tenho que fazer os tapetes, tenho que fazer os tapetes, tenho que fazer... Aí, sabe que ela tava me corroendo por dentro? Então, aí eu peguei, entrei em contato com a mulher, conversei com ela, mandei, pedi desculpa, perdão. Mas o que ela me pagou, eu fiz, tá? Tô fazendo. Falta pouquinho pra terminar. Falei assim, ó, o que nós combinou, tá pago. Ou seja, é o que eu falei pra ela, né, do valor, tudo que eu tinha passado. Tava bem errado. Porque a gente é dessa, de passar o valor errado pros outros. Aí, ela falou assim, gente, então eu pago a mais. Falei, não. O que foi combinado, o que você já me pagou, você não me deve nada. O erro foi meu, não foi seu. Então, tá certinho. Eu só vou te entregar e não vou continuar fazendo por causa disso. Porque eu fico muito ansiosa. Ó, eu fiquei ansiosa. E parece que é um trem, sabe? Eu peguei a encomenda, peguei uma gripe danada, que até hoje eu tô fanha. Então, assim, por isso que eu não tô ouvindo gravar live. Porque pra ficar toda hora, puxa, o nariz também é ruim. Eu não gosto. E eu gosto de mostrar a cara. Aí, vai que tá aí, vai, vai. É, cara. Aí, não tá, né, meninas? Então, por enquanto, eu tô assim, só fanha mesmo. Tá ruim mesmo. A gripe me pegou de jeito. Aí, eu falei, caramba. Peguei a encomenda, a gripe pegou de jeito. Aí, agora que eu fiquei tão ansiosa, atacou uma dor na barriga, uma infecção de urina. Meninas do céu. Pesso numa dor que eu tô e sentada, piora. Mas, mesmo assim, eu tenho a minha obrigação. Eu tenho que ir fazendo. Mas, aí, livrando isso aqui. Os tapetinhos eu vou fazendo rapidinho e faço, tá? Então, meninas. E, por isso que eu coloquei, nem tudo que reluzia é ouro. Às vezes, a gente cresce os olhos no dinheiro, mas a gente tem que ver a saúde da gente, tá? Gente, você não tá precisando, precisando. Eu tô, minhas, tem boleto, tem muita conta pra pagar, quatro filhos. Então, precisando, a gente tá. Mas, a gente tem que ver até onde o corpo da gente aguenta, até onde a mente da gente aguenta. Não adianta a gente ultrapassar, tá? O que o corpo não aguenta, porque depois vem problema pra gente. Gente, eu não quero vir aqui com a cara batida, chorando, sofrendo. Eu quero vir aqui trazer alegria pra vocês, que eu adoro quando vocês falam, gente. Eu gosto da sua alegria. E eu gosto de transmitir essa alegria pra vocês. Que vocês me transmitem um amor, assim, sabe? Nas mensagens que vocês me deixam aí. Então, por isso, quando eu falo assim, gente, deixa o joinha, compartilha. E deixa o mais importante que eu gosto de ver é os comentários, tá? Nossa, eu amo ver os comentários. Quando vocês falam que eu ajudo vocês, que eu dou alegria pra vocês, que gostam da minha alegria. Nossa, eu amo isso aí, sabe? Eu me sinto, assim, bem, porque eu tô fazendo bem pra vocês, tá? Então, eu vim aqui hoje gravar sobre esse assunto. Nem tudo que reluz é ouro, tá? Então, vocês refletirem, as meninas aí refletirem, nem tudo, assim, ah, eu vou fechar uma encomenda grande, vocês pensarem em antes, se vocês vai ter vida, se vocês vai poder sair, se vocês vai poder curtir seus filhos. Então, é isso que eu deixo pra vocês hoje, tá? Então, esse daqui foi lá dos 20 tapetes, tá aqui mais um pronto. E essa daqui foi encomenda que a cliente pediu, ó. Vou colocar aqui pra ver se dá pra vocês verem na mesa. Acho que não vai dar, não, pra vocês verem na mesa. Ó, esse aqui é do hashtag 30 tapete de vintão, que eu vou participar lá da luz. Nem falei nada pra ela, mas quem quiser participar, participar. Ó, ontem eu fiz, uma hora, eu peguei e fiz esse daqui, tamanho cor única. Esse aqui é aquele... Vende, vende? Não sei se é vende, vende. Sei que é da... É, eu copio, ó. Eu inspirei lá naquela... É... Isabela Fernandes. Eu acho que é essa, meninas. Que ela colocou o vídeo aula lá pra gente ver. É, eu acho que eu mudei só o pico, tá? Mas eu acho que é o vende e vende, tá? Da Isabela Fernandes. Eu acho, meninas. Me perdoe se eu estiver falando errado. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem que eu segui o vídeo aula? Pelo amor de Deus, quando eu falo uma coisa, eu acho. Vocês vão... Vai mandar pra pessoa lá. Ai, a mulher tá falando que eu pegou a aula de outra pessoa. Que eu sei que tem pra queira ferrar, eu não, tá? Eu acho. Eu vou deixar na descrição do vídeo. De quem que foi, tá bom, meninas? Porque já deu P.O. Esse aqui ficou com... Deixa eu puxar o picô. 72 centímetros por 50 de largura, tá? 72 por 50, ó. Esse daqui é os de 20 reais que eu vou fazer. É tudo desse tamanho mesmo que eu faço. Gi, mas é muito grande, Gi, pra tapete de 20 reais. Eu que tô comprando o barbante, então eu faço o tamanho que eu quiser, né? Então... Aí vocês falam assim, nossa, Gi, hoje tá uma cavala. Mas não é, meninos, ó. 347 gramas. Não é econômico, não. Mas eu acho que esse negócio tá roubando, que eu tô tão lembinho. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu fazer. Ih! Não é um negócio que eu tô querendo funcionar mais, menina. Não funciona, não. 347 gramas mesmo. Ah, mas eu acho econômico. Mas não é não, né? Então, esse daqui ficou com 72, né? Vamos ver esse. Esse aqui ficou maior. Esse gigantão. Porque quando eu faço, meninos, com essa carreirinha aqui, ó. Se eu seguir vídeo aula das meninas aí, que esse aqui é fio 8 e ela sai com fio 6. Aí sempre aí meu ponto é grandão, né? Ó, esse aqui já ficou, eita, 76 centímetros. Esse ficou bitelão, hein? 76 por 51 de largura. Então, esse aqui ficou mais bitelão ainda, ó. Então, vai ser assim o sapete. É, vai ser essa medida mesmo. Às vezes, se sair 69 vai ser. Quem tiver a sorte de pegar o maior, vai. Então, é isso aí, meninos, meninos. Vim aqui gravar pra vocês. Vou participar lá. Vou correr. Vou me desafiar a fazer os tapetes de vintão que eu amo fazer. E é um negócio que vende rápido, tá? Esse aqui é encomenda, tá? A cliente pediu cor única, assim, cru. Tá? Eu só faço cru, assim, quando a cliente pede. Tá pra deixar pra outra entrega? Eu faço, não. Porque só quem gosta, né? Porque é difícil de vender, tá? Mas, então, ela me pediu. Então, tá aqui pronto. Eu vou fazer mais dois. Agora, é... Como que é? É... O quadrado não é, não. Retangular. Aí, eu vou fazer o retangular, tá? Aí, eu venho mostrando. Vai ser também 20 reais, tá bom? Os retangular. Mas, só um que vai ser 25, porque um é bem maior. Então, é bem grandão. Aí, vai ser 25. Mas, os outros que eu vou trazer é da hashtag 30 tapete de vintão. Então, se é 30 tapete de vintão, tem que fazer 30 tapete. Então, vai sair 30 tapete aí pra vocês, meninas. Então, é isso aí. Tá bom? Ficando por aqui. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha, se inscreve. E fica de olho aí, tá? Que a gente vai trazer muito, muito, muito os tapetes de vintão. Assim, ó, tá? Tá bom? Então, fica de olho. Vou trazer jogo de banheiro. É um monte, tá? Que a Lu falou que é 30 tapete de vintão. Então, eu posso fazer o jogo de banheiro a 60 reais. Isso aí, 20 reais cada tapete, mesma coisa, né? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Uma terça-feira abençoada pra todos vocês. E tô muito feliz de ter voltado meus tapetes de vintão. Minhas eu amo fazer. Nossa, é muito bom quando você faz o que você quer. Não obrigada a fazer alguma coisa que você não quer, tá? Então, fica aí o pensamento aí pra vocês, tá? Trabalha no que você gosta, mas faça. Se não estiver te pressionando, se não estiver mexendo com a sua cabeça, se não estiver mexendo com a sua saúde. Faça por amor, não por tanta obrigação, tá? Eu sei que a gente tem que fazer obrigação, mas é mais por amor. Quando eu faço esse tapete aqui, ó, eu coloco muito amor neles, tá? Aquele também, mas só que ele tava estressando, então chega, né? Então, é isso aí. Um beijo no coração de vocês e tchau!